E seja mal vindo ao meu mundo Meu sangue é frio igual a Rússia Cheio de azul da Prússia Eu faço grande silêncio e ursinha de pelúcia O Vitinho mora aqui comigo, a gente racha a conta É nóis, pô É nóis, vamo lá Vamo lá, pô Comprou um carro novo, não foi, Vitinho? Comprei, pô, tá lá embaixo já Cadê? Eu quero conhecer teu carro Aí, ó Aí sim, mano Só quando eu tô pasgando ele, né? Claro Então, galera Como vocês viram no vídeo passado, eu tava com a EG 750 Mas deu um probleminha nela, galera E tive que trocar nessa aqui, ó ZX10 Kawasaki Ninja Vamo lá Colocar o capacete Vamo lá Bora, bora Calma aí, deixa eu só marcar Vai, pode ir, vai, aí na frente aí Eu já tô indo Caralho, tá ventando pra cacete Vamo lá Esse carro, corre não, Vitinho? Corre, eita, caraca Eu fui na grama, eu subi na grama Vamo embora Bora, bora Caralho Você é vida louca, mano Vamo que vamo Êêêêêêê Tô testando ela, né? Caralho, então é bagulo demais, Vitinho Tô testando, pô Vamo aí, vamos dirigir direitinho, então Vamo lá Vai direitinho É, moleque, tem que virar Ô, vai aonde, mano, vira aqui, pô É, vai? Vai aqui, tu vai aonde Eu fico todo perdido, mano É, louco Tem que virar aqui. Eita. Eu vim. Acho que eu bati aqui. Isso que eu tô fazendo. Ah, tu quer subir em cima das coisas, né Viab? A ver se funciona, né? É... Eu tô passando sinal porque... Tava todo meu documento. Tá no meu nome mesmo? Ainda tá no teu nome não, né? Não, tá no meu nome já. Não, tá no meu nome. Tá no meu nome. Bora, bora, bora. Oxe, caraca. Tá tendo blitz aqui, pessoal minha. Caraca, tá cheio de polícia, amor. Deixa eu passar aqui devagarinho, né? Eita, mano. Só vou encostar. Deixa eu ver se eu consigo subir o carro aqui na casa dele. Aí eu falei pra ela assim. Tá ligado, né, mano? E aí, mano? E aí? Que isso? Tranquilo. E aí, patrão? Fala aí. Qual foi a polícia aqui, velho? Vocês fizeram merda? Não, velho. Cheio de polícia aí, velho. Cheio de blitz. Tá louco. Isso aí como pararam pra me revistar. É blitz, é blitz. É blitz. Qual vai ser? Tá chugando pra caralho. É louco. Olha essa moto aqui, velho. Deixa eu ir pilotando essa moto aqui. Não, não. Tu vai na garupa comigo. Ô THC, tu falou com o maluco lá? Entra aí gostosinho. Oi? Tu falou com o maluco lá do carro? Falei, mano. Tá lá na loja, velho. Mas bora, bora. Entra lá no carro lá. Vai na garupa. Sai daí. Sai daí. Liga no escape. Liga no escape. Liga no escape. Liga no escape. Caralho, velho. Tá mó suma. Tu é louco, mano. Bora, velho. Bora, bora. Deixa eu dar ré aqui. Bora, ligou o escape. Bora, ligou o escape. Bota a horó, velho. Cuidado aí. Ô THC, liga o acondicionado aí, mano. Não tem a montar mó calor. Tá ligado? Tá pedindo qual vai ser, rapaz? É blitz? Blitz? É blitz? É blitz? É blitz? É blitz? Mano, eu não vou parar você, não. Tá chovendo muito, velho. É, tá chovendo horrores. Tô tomando banho. Para não, para não. Só acelera, velho. Minha novinha tá competindo pra ir, tipo, um hotel, gente. Vou, eu vou deixar você lá. Vou pro motel. Ih, eu vou com você, Tegacy. Vou contigo, mano. Você tá maluco. Vou mudar a trazer uma amiga pra tu, mano. Qual foi? Ah, mano. A minha mãe tá lá em casa. Ela lá em casa não, né? Tá num enrolo comigo aí. Acontece que tu vai ser a minha primeira corrida aí. Do dia. É, velho. Eu vou ganhar uma grana, filho. Que gordinho, cara? Quem é gordinho? Insano. Foi mal, velho. Porque ele te confunde se era gordinho, cê lembra? Aham. Não é de França, né? Mas ficou tão triste, velho. Antes de tu fazer ali pra inspiração. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Vem cá, amor. Gostoso. Gostoso. Pode ser sincero. Certei tudo a mesma, velho. Qual foi? Eu vou ter que dar uma saída aqui rapidão. Respeita, hein. Com um carro aqui, beleza? Beleza, valeu. Respeita. Qual foi? Respeita a mina do cara, velho. Cê é louco. Qual foi? Respeita, tio. Cê é louco. Cê é louco. Vem cá, vem cá. Sai daí, Hermes. Que legal pra sair, Hermes. Cê é louco, velho. Respeita a mina do cara, velho. Cê é louco, velho. Me mina aí, hein, Vito. Tá maluco? Eu tô indo, pô. Tchau, tchau. Tu respeita a mina do cara, velho. Opa, que que tá acontecendo aí, meu Deus? Que que tá acontecendo aí? Caralho, sem vergonha, velho. Pô, você que comanda essa loja aqui, ó. Esse cara aqui, ó. É pedófilo. Pode chamar a polícia aí, velho. É adultério. 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 Tô arrombado. Pô, nele. Bate nele também, coroa. Porra, coroa. Bate nele. Calma, calma. Calma, calma. Beleza. Ô, qual foi, tio? Qual foi? Parou, parou. Parou, parou. Vamos ter que dar um tiro. E aí, tudo bem com vocês? Que que tá acontecendo aí? Eu vim comprar o carro, mano. Que carro, mano? Cê chega assim, pá, mano. Ele é maluco. Ele toma remédio, mano. Relaxa aí. Qual foi esse cara aqui? Tão mexendo? Tem uma carreta, hein? Esse cara aí quebrou aí. O cara sacolhou o farol aí, ó. Pode ver, ó. É, louco. Aí teve que mexer na parte do motor tudo. Mas tá bom. Enfim. Que carro que cê veio ver, mano? Pô, louco. Tu viu o tragação que ele fez? Esse aqui, ó. 206 ETI. Entra aí. Posso entrar? Entra aí, pode entrar aí. Pode vir. Tá com a chave? Não. Vê ele aí e aí a chave nas conversas. Ah, então não faz mal, não. Então pode. Eu só sou gerente, entendeu? Ô, louco. Vai explodir o motor, mano. Não espera tanto não, velho. Cuidado aí, filho. Cuidado aí. Tá pedindo quanto, mano? Tá pedindo quanto? Tá pedindo quanto, cara. Bom, como ele é o Peugeot 2016, ele sai por um precinho barato, mas ele é zero, né? Como ele é o GTI, que é o modelo esportivo do carro, tá saindo na faixa de uns 32 mil, por aí. Ô, louco. Tá caro demais, velho. Bora ver o desconto lá. É financiado, né, Wilson? Depende, né? É financiado. Ah, tá. Aí a gente consegue fazer um preço bacana, entendeu? Eu tô com grana aqui. Eu tô com 28 mil, e aí? É, ó, vou falar a verdade pra vocês. A gente tá fazendo esse preço aí com mais de 8 mil de juros. Então, se a gente conversar ali no escritório ali, tá suave. Ô, não, mas deixa eu te falar aqui. Se eu for ali na padaria comprar um pão doce pro senhor, um sonho, uma coxinha, você vai ficar de boa aí, velho? Porra, aí eu fico boa. Nossa. Vai lá agora. Vai lá agora. Nossa. E essa loirinha aqui? É minha mina, mano. Qual foi, mano? Respeito com a mina do cara, velho. Pô, cê é louco, velho. Respeito. Bora lá pro escritório. Bora lá, bora lá. Vamo lá, vamo lá. Vem aqui. Chega aqui. Obrigado que eu vou entrar em contato aí. E aí? Deixa eu falar uma delacera com você. Conversei com ele lá, ele me disse o seguinte. Fala pra ele me trazer uma coxinha também, um sonho, que aí a gente conversa. Outra? Duas pra mim e duas pra ele. Duas? Eu comprei só um, mano. Calma, deixa eu pegar mais ali então, né? Vai lá pra lá. É o seguinte. Dá pra fazer por 27 pra você. Beleza. É. Passa aí. Eu já deposito aqui pelo telefone. Vou passar a conta aqui pra cê. Bom, a conta é... Já depositei lá. A conta é Alice Obradesco e Paz. Já consegui depositar, né? Tudo bem? Eu cheguei com duas coxinhas e um pão fresquinho. Agora tá bom. Olha, cê jogou onde tá aqui que aconteceu aí, velho. Deixa eu tirar o capacete aqui. Coitado do coroa aí, velho. Já tá morto já, mano. Tem piedade, velho. Já era. Vou botar lá no seu escritório, na sua mesinha, tá? O cara já tá velho. Tá bom. Pode colocar lá. Vou botar lá dentro, vou botar lá dentro. Pode colocar lá. Calma aí, amiga. Deixa eu te mostrar umas coisas aqui. Vem aqui. Bom, como ele é um carro zero, né? As etiquetas de banco estão aí. Airbag todo novo. O tanque tá inteirinho, tal. Tanque cheio. E... Todo seu. Obrigado. O senhor, tem alguma coisa de errado lá na sala do senhor lá. Ó, Dio, só tem um problema. Dá uma olhada lá. Que que tá acontecendo? Que carro é transporta, Dio. Ai, meu Deus do céu, cadê? Complicado, mano. Pô, pra um carro transporta pra trabalhar, dizer... É uma outra. É muito animal, né, cara? O cara... Olha aqui. Calma aí, Dio. Vem cá. Olha aqui. Eu tenho que chamar essa muda, mano. Esse cara... Desmaiou, velho. Os caras aqui é tudo morto, velho. Esses caras da minha concessionária estão todos falecidos. Olha isso. Tudo doente. Acho que a hora daqui tá contando, velho. Ô, tudo doente, velho. Ô, menino. Tu deu remédio pra ele? Vê se a gente consegue entrar mais de uma pessoa aqui. Eu acho que consegue, fi. Ô, fio. Vem aqui, fio. Você de rosa. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu te contar. Dá pra baixar o banco, THC. Tem duas fotos, mas dá pra baixar o banco. Ó, deixa eu te contar. Esse menino de vermelho aí, ó. Esse menino de vermelho aí, ó. Ele tava saindo da sala e ficou sozinho com essa menina lá dentro e ela gritando. Ele tá... Tá usando ela. Não queria falar nada não, viu? É, deixa ele. Que ele tá falando. Vem cá, vem cá. A mina tá até reclamando aí, tá vendo aí? Tu vai lá. Não! Não, amigo. Não, é o outro aqui, amigo. É o de vermelho aí, ó. Vem até HC, tu vai lá. Qual foi? Não, ou não? Não. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Olha aí, a mina tá recusando ele. Vai ter que arrumar outro carro quatro portas aqui, velho. Beleza. Vai ter que comprar na mão de outro aí. Beleza. Vou ficar com esse só pra mim, velho. Depois tu vê no OLX? Ah. Que no OLX sempre tem alguém que troca chave na chave, cara. Sai daí, por favor, viu? Ô, louco. Que carrão, velho. Pô, menino. Sai daí, menino. O cara vai trabalhar de executivo, compra o carro duas portas pra ele e a mulher. Aí, sente esse carro aí, mano. Se pão compra o carro, tem serviço de... Não, cara. Mas eu acho que eu vou ficar com esse carro pra mim, tá ligado, THC? Porque eu tô só com uma moto. Porra, mano. Tu não viu, tu não viu. Caraca, velho. Ali ele por dia. Tá louco. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem esse Onda Fit aqui. Entra aqui nesse Onda Fit. Minha mina já entrou ali atrás da luminária de gasolina. Nossa. Que carro do chão, velho. Coitada. Coitada. Ô, velho. Esse carro tá valendo quanto aqui no MC? Coitada. 150 mil. Ela tá no preço de 160 mil. Aí. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Olha o fitinho dele, meu Deus do véu. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Vamos lá pra casa. Não entra no carro, não. Não entra não. Bora, 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 bora. Bora, 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 velho. Eu vou entrar no meu carro aqui. Porra. Entra aqui, Sam. Caralho, galera. Essa galera é foda, mano. Cê é louco. Cê é louco, mano. Tá me ouvindo aí, Sam? Meu bluetooth tá ligado aqui, velho. Tô indo aqui pra minha casa, galera. Eu tô te seguindo aí, tô te seguindo aí. Porque a oficina do THC essa hora tá fechada, velho. Entra aqui. Foda, mano. Cê é louco. Bateram no meu carro, batendo na moto. Carro novo, né, mano? É, velho. Tocaram fogo na oficina. Caralho, que dia foda. Que louco, velho. Eu tomo puta agora. Que cifra. Eita, porra. Eita, desviou. Ó, foi, velho. Então, galerinho. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreva no meu canal. Dá like no vídeo. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal do THC. Comenta aí. Não solta essa, DJ. Que o mal não vai me alcançar. O melhor ainda dá por vir. A vitória vai chegar. Então, solta essa, DJ. E a L200? E a L200? E a L200? A L200? Olô, tá pegando fogo aqui, velho. A Mercedes, mano. Tá pegando fogo. Tá pegando... Eita! A Mercedes explodiu, velho. Mecânico roco. Meu Deus. Mano! Chama a Samu. Chama a Samu. Chama a Samu. Calma, deixa eu ligar, deixa eu ligar, deixa eu ligar aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí, Samu. Por favor, por favor, Samu. Deixa eu ligar pra tua moto. Vou levar, vou levar ela. Entra aqui, amor. Entra aqui, amor. Vamos lá, vamos lá. Não me deixa aqui, amor. Entra aqui, amor. Entra aqui, amor. Entra aqui, amor. Que gostosa. Eita, o Negão querendo arrumar treta comigo. Qual foi, Negão? O Negão tá querendo roubar. Vai, filho da puta. Qual é? Seu rapaziada, vamos que vamos, velho. Ai, ai. Eu vou desligar o vídeo dele. Para aqui, insano. Aqui, ó. Na minha frente. Pô, essa moto quase não vira, velho. Aí, aí. Bora, amor, bora, amor. Bora, bora. Já marcou lá? Bora, bora, bora. Fica aí no WhatsApp, pô. Onde que vamos, velho? Caralho. Não, velho. Eita. Oxi. Caralho. Mano, o cara me fechou, velho. Bateu minha moto? Foi maldiou, pagou, pagou o conserto. Cadê a moto, velho? Eita, porra. Eita, porra. Quem bateu, velho? Matou a senhora da poxa. Leva lá na oficina, leva lá na oficina. A moto tá aqui, ó. Achei ela, achei ela. Eu vou levar na oficina.